Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal do YouTube e hoje esse vídeo é muito especial. É um vídeo de como você vender mais no frio, no inverno, aí em açaiteria e sorveteria. Tiago, como assim? Como é que eu vou vender mais numa época que não vende tanto? É isso aí, você tem que vender os produtos serve. Primeiramente, você pode vender brownie, whey. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo o whey para vocês passo a passo. Mas esse vídeo aqui tem que bater no mínimo 5 mil likes. Preciso da ajuda de vocês, então bora. Primeiramente, você tem que vender mais no ramo do self-service da seguinte maneira. Você pode vender roleta, pode vender brownie com roleta, pode vender o famoso fundi e pode vender várias outras combinações. Como um potinho só com cremes e frutas, acaba compensando bastante tanto para a sorveteria quanto para a pessoa. Caem um pouco as vendas? Sim, caem as vendas, pessoal. Mas eu falo assim, o açaí, ele tende a cair 40%. Já o sorvete, 60% a 70%. Então o que eu aconselho vocês a fazer? Teste. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui como fazer uma roleta de fundi de uma forma prática e eficaz que realmente vai te dar lucro na sorveteria. Vai fazer você se manter aí no inverno, pelo menos aí não ter prejuízo e tem um lucrinho aí para conseguir pagar os custos aí, que geralmente fica uns 2, 3 meses no inverno. Você pode dar folga para os funcionários, pode dar férias e mesmo assim você pode fazer essa rotação aí e colocar outros produtos. Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, vou entrar aqui na cozinha, vou pegar os ingredientes. Primeiro, pega a cuba, a gente vai lavar morango, pessoal, morango e uva para a gente fazer. Vai pegar também a roleta, tem que pegar a roleta também porque não tem como ficar sem ela. Vamos pegar também um pouquinho de uva, primeiro vamos secar essa cuba, vamos lavar essa uva. Não vou lavar muita não, só um pouco, só fazer uma roleta, né? Ele é simplesmente colocar um nome chamativo, tá? Tipo, fundi brasileiro, alguma coisa assim, sabe? Bem chamativa para pegar na cabeça da pessoa, ativar tipo um gatilho nela e você consecutivamente vender mais. Que esse é o intuito aqui do vídeo. Vai lavar aqui a uva, não tem muito segredo, né, pessoal? Banana, o que a gente faz? A gente pega uma faca, corta ela, corta na outra cuba ali. Pode ser a banana inteira mesmo, tá, pessoal? Essa daqui é a nanica, mas de preferência use prata, porque a prata ele é melhor, beleza? Ele é mais caro, só que além de ser mais gostosa, ela dura mais, entendeu? Ela demora mais tempo para estragar. O que está faltando agora, pessoal? A roleta, né, que é a embalagem e está faltando também brownie. Pessoal, esquenta o brownie, pelo menos aí uns 20 segundos no micro-ondas. Depois é só cortar ele em pedacinho, colocar na cuba e já bora montar essa roleta aí. Essa roleta, pessoal, eu vou vender ela no peso. Por que, Thiago? Self Service é peso, ou seja, 52,90 o quilo. Essa roleta vai pesar uns 500 gramas, vai dar mais ou menos aí entre 20, 25, 26 reais. Aí depende muito do que a pessoa colocar. Vale a pena? Super vale a pena, pessoal. Porque se você vender com preço fixo, vale a pena também. Mas no caso ali, eu vou fazer de um jeito que a pessoa pode se servir. Ou seja, ela coloca a quantidade que ela quiser de fruta, a quantidade que quiser de creme e a quantidade que quiser de qualquer outro adicional. Fica muito mais prático e consegue vender mais, pelo menos na minha opinião. Então é isso. Bora que bora. Estou enrolando demais. Cortar aqui não tem muito segredo, ó. Tem que cortar aqui assim, pessoal, desse jeito aqui, ó, em cubinho. Beleza? Corta aqui no meio depois, ó. Pronto. Por que que esquenta o brownie, Thiago? Ainda ele ficar quente, né, por mais tempo, vai ser mais fácil de você cortar, ó. Pode ver, ó. Beleza? Tá aqui os pedacinhos de brownie. O que você faz agora, Thiago? Bora montar essa roleta. Pessoal, é o seguinte, creme de avelã. Vamos colocar aqui, ó. Thiago, como é que você vai fazer? Vou colocar metade de avelã, uma concha inteira, e metade de creme de leitinho. É a combinação perfeita que a galera gosta. Não tem como dar errado. Olha isso, pessoal. Como é que eu faço aqui, Thiago? Vai ficar certinho. Você pode vender como roleta duo, vamos dizer assim. Vem aqui, ó. Coloca os brownie. Ó, você vai colocar mais ou menos o compartimento inteiro. Pessoal, depois que a gente... É que não tem como você sentir o cheiro, mas depois que a gente esquentou no micro-ondas, parece que esse brownie acabou de sair do forno, galera. Mais um gatilho aí que você pode usar na sua loja, né? Sempre quando tiver bastante quente na sua loja, sei lá, esquenta um brownie aí. Coloca perto de onde tiver mais gente pra ver se vende mais. Galera, o que eu falo pra vocês, tudo é teste. Tudo que você for fazer hoje em dia é teste. Sem você testar, você não sabe se vai dar certo. Vamos pegar as frutas, né? Que eu já prometi pra vocês aqui. Pega aqui a banana. Olha, essa daqui até uma criança monta, pessoal. Sério mesmo. Ó, não tem dificuldade nenhum. Tá praticamente tudo pronto. Só cortar a fruta. Não precisa, tipo assim, deixar tão bonita aqui a parte das frutas, porque a pessoa vai bagunçar logo em seguida. Então, ó. Pode colocar aqui, ó. Coloquei uma banana inteira. Sobrou ainda. E vem a parte da uva. A uva já é mais complicada, porque a uva ela estraga mais fácil. Só que só se você comprar uvas certinhas, bonitinhas assim, sem caroço, já tá bom demais. No meio, Tiago, o que que coloca? Aí, pessoal, vai muito do cliente. Mas no meu caso, o que que eu vou fazer? O que que eu acho que combina bastante? Eu vou colocar, sei lá, um creme diferente aqui pra chamar atenção. Esse creme aqui, ó, de morango. Vamos colocar o de morango. Olha isso, galera. Fala a verdade. Isso aqui não vai vender no self-serve. Ih, tá quente o brownie, tá? Eu esquentei 20 segundos. Se você esquentar uns 30, 40 segundos, cara, isso aqui vem pelando. Imagina só, a pessoa que fala, pô, eu quero o brownie. Não, eu vou esquentar pra você. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal do YouTube. E hoje, esse vídeo é muito especial. É um vídeo de como você vender mais no frio, no inverno, aí em açaíteria e sorveteria. Tiago, como assim? Como é que eu vou vender mais numa época que não vende tanto? É isso aí. Você tem que vender os produtos serve. Primeiramente, você pode vender brownie, whey. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo o whey pra vocês passo a passo. Mas esse vídeo aqui tem que bater no mínimo 5 mil likes. Preciso da ajuda de vocês. Então, bora. Primeiramente, você tem que vender mais no ramo do self-service da seguinte maneira. Você pode vender roleta, pode vender brownie com roleta, pode vender o famoso fundi. E pode vender várias outras combinações, como um potinho só com cremes e frutas. Acaba compensando bastante, tanto pra sorveteria, quanto pra pessoa. Caem um pouco as vendas? Sim, caem as vendas, pessoal. Mas eu falo assim, o açaí, ele tende a cair 40%. Já o sorvete, 60%, 70%. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Teste. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui como fazer uma roleta de fundi, de uma forma prática e eficaz, que realmente vai te dar lucro na sorveteria. Vai fazer você se manter aí no inverno, pelo menos aí não ter prejuízo. E ter um lucrinho aí pra conseguir pagar os custos aí. Que geralmente fica uns 2, 3 meses no inverno.